ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência, casos de roubos e furtos chegam a 40 mil só este ano no estado. E na capital, três ônibus são assaltados em um intervalo de 8 horas. Universitários fecham a rodovia Carlos Braga em Iranduba em protesto pela falta de transporte. Eleições, mais de 20 cidades pedem apoio de tropas federais para manter a segurança no pleito deste ano. E ainda deficientes passam a ter direito a desconto na passagem de ônibus de transporte intermunicipal. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já começou. Olá, boa noite. Três assaltos a ônibus aconteceram em apenas 8 horas aqui na capital. A violência no transporte público continua. Hoje, bem cedo, a polícia chegou a prender um envolvido em assalto a coletivos, mas o segundo suspeito conseguiu fugir. Nos assaltos desta quinta-feira, passageiros e cobradores tiveram os pertences levados. Às vezes a gente pensa em desistir, né, em largar a profissão, mas a necessidade fala mais alto. Algumas horas depois de assaltar o coletivo da linha 560, Edinaldo Fontes dos Santos, de 18 anos, foi preso, ainda com a arma do crime. Já tem passado pela polícia, por homicídio. Infelizmente o outro empreendeu fuga, mas já estamos no encalço dele. Em menos de 8 horas foram 3 assaltos a coletivos. Só este ano, de janeiro até agosto, foram registrados 1.266 assaltos a ônibus. Quem depende desse meio de transporte está à mercê da criminalidade. Nas ruas, além de vítimas, as pessoas são testemunhas impotentes e amedrontadas. A gente tem que estar sempre atenta aos movimentos dentro do ônibus, sempre ter cuidado com bolsa, não ficar dormindo em ônibus. E prestar atenção, né, nesses momentos. E confiar em Deus, que é o que a gente pede. É, e o número de roubos e furtos no Amazonas também aumentou em pelo menos 10% em relação ao ano passado. Só que na capital já são mais de 40 mil casos. Os celulares são os objetos mais visados pelos assaltantes em Manaus. Em todo lugar tem alguém com um em mãos. Em uma cidade com pouco policiamento, é fácil encontrar vítimas. Você já foi assaltada? Já. O que te levaram? Celular. Ah, eu já perdi celular. Dois celulares dentro do ônibus. Várias vezes. O que te levaram? Levaram meu celular. Segundo as estatísticas oficiais, de janeiro a junho deste ano, foram mais de 22 mil furtos e pouco mais de 19 mil roubos. Somados os dois crimes e comparando com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 24% em roubos e furtos na capital. São aproximadamente 7 mil assaltos por mês. O centro de Manaus é uma das regiões com o maior número de roubos e furtos da capital. Mas por aqui a gente não encontra policiamento. O que a gente também não encontra mais, são as câmeras do Centro Integrado de Operação de Segurança, o CIOPES. Antigamente, na esquina da Avenida Eduardo Ribeiro, com 7 de setembro, havia uma câmera de monitoramento. Mas ela sumiu. A câmera de segurança é importante, né? Pra gente, pra nossa segurança, né? Cadê a daqui da Eduardo com a 7? Eu não sei onde tá, né? Tá bom pro ladrão, né? A pessoa não pode mais sair, né? A sensação de insegurança tem motivo. Policiamento insuficiente nas ruas de Manaus. Em mais de uma hora que passamos no centro da cidade, por exemplo, só encontramos uma única dupla de policiais militares. E para proteger toda a área da Matriz e da Avenida Eduardo Ribeiro. E sem segurança, se a média mensal de assaltos de 7 mil por mês continuar, sim, em dezembro, esse tipo de crime deve passar dos 80 mil casos só este ano. Entidades sociais e movimentos de apoio às mulheres discutiram hoje, na Assembleia Legislativa, ações de combate à violência doméstica e ao feminicídio. Só este ano foram registrados quase 8 mil casos. Assassinatos de mulheres têm se tornado comuns nos últimos anos. A taxa de feminicídio no Brasil é a quinta maior do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Esse quadro grave de agressão às mulheres foi tema de um debate na Assembleia Legislativa do Amazonas. Terminando, né, o agosto lilás, que é o mês de combate ao feminicídio e à violência contra a mulher. Foram, dia 7, foi comemorado 12 anos da Lei Maria da Penha. E a gente está nessa luta para ajudar, através da educação, a transformar a nossa sociedade. As mulheres do Amazonas sofrem constantemente com a violência doméstica. De janeiro a junho de 2018, 7.820 boletins de ocorrência foram registrados na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. E essas denúncias estão cada vez mais frequentes. Isso quer dizer que a mulher está empoderada do Amazonas, ela não está aceitando ser violentada. E ela está acreditando nas garantias que a justiça está dando, a Lei Maria da Penha. E isso é muito bom, porque enquanto a mulher ficar quieta dentro de casa, não tem como a polícia e a justiça fazerem alguma coisa, nem punir aquele agressor. Um caso que aconteceu em Parintins chocou o Estado. Na semana passada, uma adolescente de 14 anos foi amordaçada, violentada sexualmente e assassinada. O mandante do crime foi preso. E em depoimento disse a polícia que mandou matar a jovem por ódio. Em uma das perguntas levantadas no debate, o juiz Mauro Antony explicou a diferença entre homicídio e feminicídio. O homicídio é a retirada da vida de alguém, seja do sexo masculino ou feminino. A partir do advento da lei que criou essa qualificadora, o crime praticado contra a mulher, pelo simples motivo dela ser mulher, que constitui o feminicídio. Então o que é o feminicídio? É o homicídio qualificado quando alguém mata uma mulher em razão da violência de gênero. A lei de proteção às mulheres tem penas severas, mas para que a justiça seja feita, é preciso denunciar. Diz que 181 é o melhor número que nós temos, porque na verdade vai sair na minha mesa e nós já vamos mais imediatamente na casa delas. E também tendo a nossa delegacia, 32367012. A mancha de óleo no Rio Negro já se espalhou por uma extensão de 10 quilômetros. Técnicos do IPAAM monitoram desde a segunda-feira, depois que uma embarcação afundou e causou o vazamento de óleo diesel. A empresa JF Oliveira, responsável pelo derramamento, deve ser multada. O laudo sobre os impactos sai na quarta-feira que vem. Só a partir daí o valor da multa vai ser definido. A Manaus Ambiental continua com as ações de controle de qualidade da água na estação de captação e distribuição do Proama. As chances de contaminação são pequenas, segundo a Manaus Ambiental. No próximo bloco a gente fala de eleição, porque amanhã começa a propaganda no rádio e na TV. A gente volta em instantes.